Abastecer a carretilha de Fly com o backing e a linha é uma tarefa simples, mas requer alguns cuidados para evitar surpresas durante a pescaria. Nesta demonstração eu vou utilizar uma carretilha para a linha 79, backing 30 libras e uma linha WF9I. Comece passando o backing duas vezes pelo carretil, enfiando sempre por cima e cuidando do lado da manivela, é claro. Desta forma o nó é apertado no sentido inverso ao da linha e evita que ela patine no carretil. Eu uso um nó bem simples que você pode conferir no detalhe clicando aqui em cima. Aperte o nó e corte o excesso. Agora atenção para dois pontos importantes. O backing precisa ser enrolado com uma certa pressão no carretil. E é necessário distribuir a linha de um lado para o outro, para evitar que a cavale durante a briga com aqueles peixes gigantes que eu sei que você vai pegar. Como eu estou sozinho aqui e não quero usar nenhum apetrecho pronto, eu vou segurar o carretel com os meus pés, aplicando pressão enquanto recolho. Eu gravei um vídeo falando só sobre backing. Se você tiver interesse também pode conferir. Esse carretel vazio do backing pode ir para o lixo. E agora eu faço uma laçada ou loop usando o nó de cirurgião. A laçada deve ser grande o suficiente para passar o carretel da linha por dentro dela. Vamos lá. 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 Solte os lacres da linha de Fly e procure pela etiqueta que indica a ponta que vai na carretilha. Nas linhas da Airflow, esta etiqueta é identificada como Real End. Como esta linha já tem loop na traseira, basta conectá-la no backing utilizando a conexão que chamamos de Loop-to-Loop. Se ela não tiver o loop, você pode fazer o seu próprio ou então utilizar um outro nó, como o nó de prego ou o Albright, para conectar o backing na linha. Agora outros dois pontos de atenção. Tanto para a linha de Fly quanto para o backing, é necessário soltá-los girando o carretel, para evitar que saiam torcidos. E agora só para a linha de Fly. Quando recolher na carretilha, não coloque pressão, deixando-a relativamente solta. Isto vai reduzir a memória da linha enquanto o material estiver guardado. Aí está, carretilha devidamente abastecida. Agora é só colocar um líder e ir pescar. Ah, mais uma dica. Guarde o carretel vazio da linha, para quando você quiser trocá-la. Assim, fica fácil armazenar e organizar sua tralha. Tchau, tchau. Tchau.